Fala tio Chico, boa noite! Boa noite a todos aí, a todas, todes também, tô brincando. É o seguinte cara, eu tô negociando a minha NH190, a minha DAFRA, e eu tô com uma dúvida cruel aqui cara. Essa dúvida seria o que? Se eu vendo com os acessórios que tem nela, ou se eu tiro tudo e vendo separado. O que acontece? A tabela FIP dessa moto hoje tá custando R$15.300, R$15.400, o que eu tenho de acessórios, eu fiz um levantamento, e ela tá equivalendo a uns R$5.300 em acessórios somente. Então assim, eu pedi R$18.000 com tudo, sem tirar nada. Porém, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de vender, né? Eu acabei de anunciar ela, inclusive, tenho parceria aqui com a DAFRA, aqui de Floripa, então eles colocaram lá pra venda também a minha moto. Porém, eu tô pensando nessa possibilidade de tirar todos os acessórios e vender ela próximo a FIP ali. Porque ela tá intacta, tá? Tá perfeita, revisada, tudo certinho. Então, eu queria saber sua opinião, o que você faria? O que vale mais a pena, cara? Vale a pena vender com tudo e cobrar um pouco mais, um valorzinho a mais, ou retirar tudo e colocar a FIP e depois vender separadamente? Queria saber sua opinião aí e ter uma visão, né? Talvez diferente do que eu penso, enfim. Seria essa pergunta aí. Valeu, Chico. Obrigado. Fido, é meu. Um beijo pra você. Eu vou dar exemplo do que eu fiz com a minha Himalayan 450, é ótimo, 411. A minha Himalayan 411 eu vendi há uns dois meses. Tem dois meses que eu vendi, eu acho. Acho que tem isso, tem dois meses. Ou um pouco mais de dois meses. Acho que um pouco mais. Eu vendi valor de tabela FIP. E ela foi completa. Foi com baú, protetores de motor e tanque, afastadores de alforje, bolha alongada, defletor de bolha, USB, porque a minha não tinha USB já nativo, aquela... Um monte de acessório, tá? Completa. Do jeito que eu usava pra viajar, eu mandei ela, tá? Exatamente do jeito. Ainda com duas capas de banco da GV. Duas. Uma capa já nela, instalada, e uma capa extra sem uso. E entreguei tudo isso a valor de tabela FIP. A moto vendeu, ó, rápido. Vendeu rapidinho. Vendeu em uma semana. E ainda foi comprada por um inscrito meu, que eu mando o meu beijo, de São Paulo. Ele veio de São Paulo aqui pra Salvador pra buscar a moto e voltou pilotando. E com correia. A minha Himalaya tinha correia, não tinha corrente. Era transmissão por correia. Então, ela foi completa e eu vendi por tabela FIP. Por que isso? Porque pra vender rápido, você coloca todos os acessórios. Acessório não vale nada na hora de você vender a moto. Ele funciona como diferencial pra quem quer comprar uma moto no preço de tabela FIP. Essa é a minha opinião. E aí, se você não concorda com isso, tipo, pô, mas aí eu gastei muito com os acessórios. Aí é melhor você tirar todos os acessórios e vender sua moto sem acessório nenhum. Mas, você vai estar lá no lugar comum de várias outras concorrentes, de várias outras pessoas que vão estar cobrando o mesmo preço e você vai ficar lá mofando, entendeu? Esperando vender a sua moto. Se você não tem pressa, faz isso. Deixa lá, deixa a moto sem acessório e tenta lá esperando alguém comprar. Vai comprar? Vai. Agora, depende da sua necessidade e pressa. Se você quer vender rápido, você deixa todos os acessórios e vende a tabela FIP que você vai vender rápido. Porque os acessórios, eles funcionam como diferencial. Não adianta colocar, ah, eu tenho 3 mil reais de acessório. Aí você vai botar mais 3 mil. Ninguém liga. A pessoa vai dizer, cara, não me importo. Pode tirar tudo aí que eu compro uma moto sem isso. E o acessório numa moto, ele funciona como diferencial para as suas concorrentes. Ou seja, outras motos que tenham a mesma... que tem a equivalência de preço, de quilometragem e de conservação. E é isso. É o meu pensamento. Tem algumas motos que eu já tiro os acessórios porque eu já não quero vender com esses acessórios. E aí a pessoa que quer comprar, eu ofereço. Eu digo, olha, eu tenho esses acessórios aqui. Você tem interesse? Aí a pessoa diz, poxa, eu quero. Custa tanto. Aí a pessoa, não, não quero. E aí está tudo certo. Por exemplo, a minha Himalaya, eu tenho os baús de alumínio originais da Royal. Eu tenho interesse futuramente em ter uma Himalaya 450. Não é agora. Eu acho que lá para 2026 eu posso até comprar uma Himalaya 450. Mas ano que vem, eu vou esperar o hype, eu vou deixar a loucura da galera comprar logo no início. Eu vou pegar a minha só em 2026. E aí eu penso, poxa, eu já tenho os baús aqui originais da Royal que vão funcionar na Himalaya nova. mas eu ofereci para a pessoa que comprou a minha moto. E eu fiz o valor lá, o valor que eu penso ser justo pelo fato de ser original, são malas de alumínio com pouco uso, né? E ele não quis. Então está tudo certo. Deixei aqui guardado. Se ele quisesse, ele pagava. Entendeu? Mas nem ofereci junto com a moto. Assim, eu ofereci depois. Então fica ao seu critério, entendeu, Fiduemer? Eu, se eu fosse você, se você está com pressa para vender, vende com todos os acessórios e tabela FIP. Você vai vender rápido. Um beijo, meu irmão. Fim, Fim, Fomos! Fum, Fum, Fumento Fum, Fum, Fumento Fumento FU FU MENTOR É que é FU FU MENTOR 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 FU FU MENTOR